Opa, fala, tudo tranquilo? Roma, mais um vídeo de Monster Hunter Rise Vamos olhar a lança agora Eu gosto bastante da lança Eu dei uma abisoiada, uma espiada Lá no canal do Monster Hunter Onde tem os golpes E a lança tem tipo um counter aqui Que aumenta o ataque Golpe de cabo inseto, né? Tem tipo um counter que aumenta O ataque E... Um ali que eu não saquei muito não Na verdade eu saquei, mas na prática Você meio que cria uma Marca o monstro Em um determinado local E você consegue fazer umas piruletas pra cima do monstro Negócio assim Eu tentava fazer aqui É como se É um golpe que meio que encurta a distância do monstro Pra você, né? E a lança tem que ficar sempre de perto Não tem jeito Ficar de longe Pode ser Resulta... Pode dar óbito, né? Se você ficar muito tempo longe A lança tem que estar sempre Dando uma pressãozinha Vamos pegar essa rating aqui É, o primeiro É tipo um counter Não tem jeito de fazer ele aqui Chega mais o Hacking Isso, isso aí Vou fazer um counter Aí aumenta o ataque É rapidinho Ah, eu tinha puxado Eu tinha puxado Não, eu podia ter dado o counter, né? Ai, eu peito o que tá errado Eu peito o que tá vendo Que não pegou nenhum É aqui o counter Ai, que pena Aí explodiu o bichinho Explodiu o bichinho Vermelho, vermelho Acho que... É, aumentou Aumentou bastante mesmo Que lança, cara A banhinha bem... Bem lenta E a afiação é vala, né? Eu nem cheguei a bater Com o buff vermelho Peguei o amarelo O outro é tipo uma marcação Que faz Olha o Izuz Ah, eu queria montar No Izuz Vou poder dar porrada Na Hacking Ok Ficou uma zoeira aí Ficou uma zoeira Os cabos de sete Prenderam a Hacking ali Por causa da montaria Ixi Virou Zoou, zoou A zoeira aqui Vai-se embora Eita Vai-se embora Vai-se embora Esse lance Do buff aí Se eu lembro Corretamente No Monster Regenerist Tem uma Hunter Art Que faz isso Que ela dá tipo Esse buff de De dano Por um tempo É justamente isso aí Você dá tipo Um bloco Pega o buff E bate Vou fazer o outro aqui O outro aqui Marca o monstro O Não! 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 O que é o que é? Não! Ah, não segura a lança, não segura. Segurado é segura, né? Mas eu tentei fazer aquele golpe. Esse aqui, ó. Bate pra trás. Aí, aí, caiu, caiu. Vamos fazer o outro. O outro é... Isso aí... Tipo, ficou marcado ali. E aí? E aí? E aí, usa o cabincete? Como é que é? Não. Deve ter algum golpe aqui que faz que... Isso aí, aí, ó. Arrumei, arrumei, arrumei o golpe. É no outro botão. Você fica, tipo, marcado no bicho ali. Cadê? Ai, não, não. É esse aqui. Isso aí, ó. Isso aqui é mó zoeira, hein? Não. Dá pra chegar rapidinho no monstro. Aí, gasta. Aí, tem que marcar de novo. Tem que marcar de novo, eu acho. Toma. Marcou na asa. Olha lá. E tipo, vem pra trás, aí você... Ai, que tempo tão errado. É esse aqui. Não deu muito certo, não deu muito certo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Toma. Tem que dar até, como... Ah... Tem que dar até, como... Tem que dar até. Tem que curar, tem que curar Esquate numa parede, velho Opa, 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 opa Opo, opa Cuidado Opo, opa Opo, opa Opo tipo ele sobe e dá uma não vai simbora tomou o cascudo tomou o cascudo tomou o cascudo o cascudo o cascudo o cascudo o cascudo o cascudo ela dá veneno mesmo sem a ponta do rabo? é mentira o cascudo o cascudo tomou bem na pontinha do nariz bem no tabinha, foi bem no tabinha foi bem no tabinha o cascudo 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 Tô torto ali, hein? Morreu, morreu lá em cima, velho Cara, a lança Satisfatório, mas assim Sou bem suspeito pra falar de lança, porque É Eu gosto da lança, acho bem fera Inclusive nos mais antigos também eu joguei Ali embaixo, ó, tem ali, ó Caçando Petalar 2 Tem tipo, acho que é a soma Dos buffs que você vai pegando pelo mapa ali Agora que eu vi, ó Mais 10 de ataque, no caso Cada coisinha dá mais 10 de ataque, cada bichinho Ele dá mais 10, porque eu tô com 2, né? E eu peguei 5 de estamina Eu aumentei um pouco a minha estamina e tem um de vida Ali embaixo, não tem como saber Assim, no final das contas, como é que tá o dano, né? Mas tem como saber quanto cada um vale ali Claro, se isso For pra versão final Se for esses valores aí mesmo e tal Mas ali embaixo dá pra ver Vamos sair aqui Isso Cara, como eu já falei, bem satisfatório A lança É a lança Com esses golpes novos do cabinceto aí Esse counter Já tinha uma coisa parecida Alguém me corrigiu se eu estiver errado Eu tenho que dar uma caçada lá no Generations de lança pra poder ver Mas acredito que sim Tem uma Hunter Art Que é exatamente isso aí Você bate no counter É a mesma coisa Bate no counter E dá um burst no dano Só que é uma Hunter Art Tem que carregar e tal Aqui não Aqui é rapidinho Toda hora você carrega essa porra Porque o cabinceto é rapidão E bum Já bate Toda hora Fazendo o counter com o cabinceto Bom Não se esqueça De dar uma olhadinha na descrição do vídeo Na seção de comentários Com comentário fixado E a gente fala na próxima Um abração Falou Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri